Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games. Então aproveita e já corre no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí galera, como é que vocês estão? Respeito 100%. E é o seguinte, hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre DualSense e essa suposta duração de bateria que por sinal tem sido um fator polêmico no Playstation 4. Afinal, mano, no Playstation 4 a gente não tinha uma duração de bateria do controle tão agradável e se tratando do novo controle do Playstation 5, a bateria, pelo que tudo indica, parece que vai ser muito mais robusta que o seu antecessor. Essa publicação se trata de um vazamento no Reddit onde um usuário interno diz ter visto o uso do DualSense em ação. Então ele segue dizendo que o touchpad do novo controle é bem mais responsivo do que no DualShock 4 e diz também que o R1 e L1 do controle se parece muito mais com um gatilho do que com um botão um tanto quanto mais padronizado como a gente tem visto nas últimas versões do Playstation, né? Além do mais, o apertado R2 e L2 estão mais duros agora, né? Mesmo que você não esteja jogando ainda, pelo fato dos gatilhos adaptáveis, mesmo que os pontos de tensão não estejam ativados. Além do mais, galera, o LED do DualSense parece que é mais fraco do que o LED do DualShock 4, mas a questão mais interessante do momento até agora é a duração da bateria, que pelo que parece vai ter de 3 a 4 horas a mais do que o DualShock 4. Ou seja, se você joga aproximadamente umas 4 horas direto no seu controle do Playstation 4 sem carregar ele, aqui no DualSense você vai jogar mais ou menos umas 7 horas sem carregar o controle. Isso é bom pra caramba, né velho? Além do mais, o usuário diz que o DualSense é bem mais confortável que o DualShock 4 e menos volumoso no geral. O que é curioso, né galera? Porque recentemente muitas imagens da internet não falam isso, né? Afinal, olha o tamanho que é o controle vazado que a gente tem visto recentemente. Enfim, eu tô passando rapidamente aqui pra deixar vocês um tanto quanto mais antenados sobre isso e principalmente por esse fator que já me deixou muito puto em diversas partes da jogatina, que é a bateria do Playstation 4, né? Que por sinal precisava mesmo de uma melhora. Lembrando que essa publicação se trata de um usuário interno, então vale a pena a gente dar uma atenção pra isso mesmo que não seja nada oficial, tá? E aí, será mesmo que o DualSense vai ser tudo isso, hein? É o que a gente vai ver quando o console chegar nas lojas. Eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho